A recuperar de um gigantesco escândalo de falsificação da contabilidade, a Toshiba anunciou o nome do futuro presidente executivo, Satoshi Tsunakawa. 70 anos, antigo chefe do Departamento de Equipamentos Médicos e que não esteve envolvido na manipulação das contas, é atualmente um dos vice-presidentes executivos da empresa nipónica. Sii Genori Shiga, o outro vice-presidente executivo, vai assumir a presidência da Toshiba. Durante pelo menos 7 anos, a Companhia de Produtos Eletrónicos falsificou as contas e inscreveu na contabilidade mais 1.900 milhões de dólares em ganhos do que realmente realizou.